Olá, estamos aqui novamente começando um novo livro. Vamos começar a leitura do livro Alma da Matéria, um livro da doutora Marlene Nobre. Qual é o tema? São esses. Qual a contribuição do Espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Esse livro responde a essas e outras questões. Apresentação. Doutora Marlene Nobre é médica e pesquisadora com trabalhos relevantes na área médica e espiritual. Fundadora das Associações Médico-Espíritas do Brasil e no exterior. Esse livro oferece roteiros que permitem avaliar a contribuição do Espiritismo à saúde. São conferências realizadas em seis países da Europa sobre os fundamentos da medicina espírita e a bioética, perispírito, processo reencarnatório, e clonagem humana. Nele, destacam-se o ser integral, espírito-matéria, a complexidade dos corpos sutis, os novos conceitos de saúde e doença, a anamnese e etiopatogenias, a integração de espiritualidade ao tratamento, com ênfase no poder curativo da fé e do amor. Responde às graves questões da clonagem humana. É aceitável copiar gente? Fabricar embriões humanos para despertá-los em tecidos diversos? Propõe a união definitiva entre saúde e espiritualidade em cursos regulares das universidades, conforme anseios do próprio ser humano. Introdução Este livro contém quatro das sete palestras que realizei no mês de outubro de 2002, no périplo que fiz por seis países europeus, Itália, França, Suíça, Holanda, Bélgica e Portugal. Selecionei-as, juntei-as, de modo a oferecer ao leitor os fundamentos do paradigma médico-espírita, ressaltando os princípios que lhe dão suporte e que constituem orientação básica para se decidir quanto ao lícito e ao não lícito na conduta bioética. Como é natural, pelo impositivo da restrição do tempo, elas foram apresentadas como roteiros, a partir dos quais é possível aprofundar-se no pensamento e no compromisso médico-espírita. Com essa mesma intenção, nós as publicamos neste livro, apresentando-as em sequência. O paradigma médico-espírita, perispírito, fundamentos da bioética espírita, clonagem e modo de oferecer aos interessados uma visão panorâmica. O estudo e a revisão desses conceitos básicos colocaram em evidência, sobretudo, a alma da matéria. Com o espiritismo, está de volta o velho conceito de alma, tal como herdamos dos gregos, especialmente Platão e Aristóteles. Vejam principalmente em Platão a República de Aristóteles, Ética e Nicômano, que evidenciam no homem a presença deste elemento divino, que lhe confere as características de um ser sagrado, tanto por sua origem, quanto por sua destinação. É a alma que dá vida, que anima o corpo, e nos eleva acima da terra, constituindo-se em fundamento da própria dignidade humana. O corpo vital é um dos envoltórios da alma, é o laço semimaterial, formado de energia elementar primitiva, que permite ao espírito comandar a matéria. E tem inúmeros conceitos correspondentes ao longo da história humana. Xi dos taoístas, Manu dos Kaunas, Prana dos hindus, Elan vital de Henri Berson, fluido vital de Hahnemann, libido de Freud e Jung, bioenergia de Reich, modelo organizador biológico de Hernando Guimarães Andrade, campos mórficos e ressonância mórfica de Hubert Sheldrake, entre outros. O fato é que, ao longo do tempo, esses conceitos passaram por inúmeras reformulações, e hoje o compreendemos como constituído de campos imateriais, estruturadores da forma, que animam desde átomos e partículas dos homens a homens. Sem ele, fica muito difícil explicar fenômenos biológicos complexos, intrincados, tais como a metamorfose da lagarta em borboleta, a embriogênese, a origem da vida, a biodiversidade, a fisiopatologia de inúmeras doenças, de causas desconhecidas. Como vemos nesse livro, a alma modela a matéria, através desse e dos demais envoltórios sutis, que agem como campos informacionais, estruturadores da forma, possuem tecidura eletromagnética, e são constituídos de elementos, ainda não detectados pela tecnologia existente, pertencentes a uma e outra escala de Mendeleev, e organizados em outros padrões vibratórios, distintos dos que entram na constituição do corpo físico. Felizmente, hoje, graças aos avanços da teoria da relatividade e da física quântica, já é possível entrever essa outra realidade, e da origem implícita, idealizada por David Bohm, no que elas são na base de uma nova visão do mundo. A matéria cedeu lugar à energia, o tempo revelou-se variável, o movimento descontínuo, a interconectividade não localizada, e a consciência capaz de influir nos eventos, selecionando possibilidades. Assim, como ficou mais fácil compreender como a alma comanda a matéria, embora o extenso caminho a percorrer no campo da pesquisa científica. Acreditamos que não tarda o descobrimento de novas tecnologias que impulsionarão, em muito, o progresso da medicina e das demais ciências da vida, de modo a confirmar definitivamente a existência dessa e outra realidade que transcende a matéria física e que lhe dá movimento, sentido e organização. Espero que este livro, mesmo alinhavado de forma tão despretensiosa, contribua de alguma forma para esse debate, visando, sobretudo, maior aproximação entre a ciência e a espiritualidade. Temos aqui uma nota. A doutora Marlene Nobre faleceu em janeiro de 2015, deixando vasto trabalho na área médica e espírita. Nós temos aqui no canal outros livros de Marlene. Ela é fantástica, é uma pessoa incrível. Vale a pena conhecer o trabalho de Marlene Nobre. Deixo aqui meu e-mail se quiserem conversar a respeito, trocar ideias ou quem sabe até pegar os PDFs desse e de outros livros. É um prazer tê-los comigo. Um abraço e até o próximo capítulo.